Ovaré de cancelar Verão O sol que cada dia me quentava Nos braços desse lindo sol do voo Agora se alimenta a minha dor O sol que cada dia me quentava 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 Nos braços desse lindo sol do voo Agora se alimenta a minha dor O sol que cada dia me quentava Aplausos Música 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 Sei caldo come il bacio copertuto Sei pieno d'un amore che è passato Il cuore mio vorrebbe cancellare Verão O sol que cada dia me quenta Nos braços desse lindo sol do pó Música 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 Eu tô implorando a trilha, cantando o que me enlou De mil peitadas de roda, de grão, já, já Eu não me enlouquei, eu não me enlouquei De todas as coisas, é fácil Eu tô implorando a trilha, cantando o que me enlouquei Eu tô implorando a trilha, cantando o que me enlouquei Eu tô implorando a trilha, cantando o que me enlouquei Eu tô implorando a trilha, cantando o que me enlouquei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ale, graças!